Então vamos lá, a menor melódica, a gente vai fazer um acorde do 1, 1 menor melódico e vamos fazer a escala. Você pode ver que a tônica não é uma nota boa de tocar. Por causa da sétima maior, né? O que acontece para os improvisadores de plantão? Acorde maior ou menor com sétima maior, a tônica é nota ruim, nota ruim não, nota péssima. Então se você tem um acorde com sétima maior, não toca a tônica. Então eu tenho um menor melódico, então se eu quiser tocar qualquer nota, vou repousar em qualquer nota. Depois eu usei na quinta, está tudo certo. Na sexta. A nona é show de bola, né? Então essa é a menor melódica. Então eu estou tocando o que? Um acorde, que é um acorde menor com sétima maior e tocando a menor melódica. Isso é escala acorde, tá bom? Lembre disso, escala acorde é isso. Você toca um acorde e fala, cara, aonde eu conheço esse acorde? Que escala que eu posso usar? Então o legal é sempre você ter várias escalas para um tipo de acorde. Então vai guardando no seu arsenal aí as escalas que você sabe. Então quando aparecer um acorde menor com sétima maior, agora você sabe uma escala, que ela chama menor melódica. Beleza? Vamos para outra agora. Dórico bemol dois. Olha só, dórico bemol dois, cara. Dórico bemol dois. Se você tem um si menor, o que é mais legal? Um dórico ou um dórico bemol dois? Eu posso falar o que eu acho? Bom, dórico é muito bom. Beleza? Dórico é sempre show de bola. Então a minha sugestão é, em vez do dórico bemol dois e o dórico, usa o dórico. Então essa é uma escala da menor melódica que eu não uso muito, bastante gente não usa, mas ela existe. Então se você quiser um dia usar ela, vamos tentar ouvir o som dela. O bemol dois é uma nota ruim, né? Agora eu vou fazer o dórico. Eu estou fazendo uma outra escala, tá? Agora eu vou fazer o dórico bemol dois. Então é uma escala que eu não uso ela para o acorde menor. Então, dórico bemol dois é a segunda escala do campo harmônico menor melódico, ok? Vamos para o três. Lídio sustenido cinco. Esse cara eu indico. Olha que legal. Não sei se você está vendo que os nomes... O que aconteceu? O Lídio no campo harmônico maior era o quarto grau. Agora esquece aquela ordem. Ah, o Lídio sempre é quarto grau? Não. Só lá no campo harmônico maior. Aqui e no campo harmônico menor, harmônico, melódico, vai mudar tudo. Por que a gente coloca Lídio sustenido cinco? Porque você já sabe o que é um Lídio. Então, se você falar assim, ah meu, faz um Lídio sustenido cinco. Se você sabe fazer um Lídio sustenido cinco, ou se você sabe fazer um Lídio, vai ser fácil você achar um Lídio e colocar o sustenido cinco. O Lídio não tem sustenido cinco. O Lídio tem o quinto grau, tem a quinta justa. Então, você vai pegar a quinta e vai aumentar ela meio tom, pronto. Você tem um Lídio sustenido cinco. Para que tipo de acorde serve o Lídio sustenido cinco? Maior com sétima maior com quinta aumentada. Então, acorde aumentado com sétima maior, você usa o Lídio sustenido cinco. Olha só, olha que legal. Eu dei uma dica, acabei de dar uma dica para vocês, falando que quando tem acorde com sétima maior, que nota que você tem que não tocar a tônica. Então, meu, maior com sétima maior, não toca a tônica. Então, assim, toca a sétima maior, toca a nona. Então, olha só, esse tipo de acorde é maior com sétima maior e quinta aumentada. Que escala que nós vamos usar? Lídio sustenido cinco. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente já falou da menor melódica, do dórico bemol dois e agora Lídio sustenido cinco. Olha só, o Lídio sustenido cinco é o terceiro grau da menor melódica. Olha só, hoje é só menor melódica, hein?